Quando aconteceu, não sei, quando foi que eu deixei de te amar Quando a luz do poste não acendeu, quando a sorte não mais soube ganhar Não, de longe me disse não, quem vai dizer tchau Onde aconteceu, não sei, quando foi que eu deixei de te amar Dentro do quarto só estava eu, dormindo antes de você chegar Mas não, não foi ontem que eu disse não, que não quer dizer tchau A gente não percebe um pouco que se perde aos poucos sem virar carinho Guardar lá dentro o amor não impede, ele impede mesmo crendo-se infinito Dormar o amor real é expulsado de você Pra que ele possa ser seu amor Vamos se pudermos ser ainda os donos do que hoje não há mais Onde o que houve que esconde em mão Os pensamentos que preferem falar Se não, irá nos verir ou não Mas quem não quer dizer tchau A gente não percebe o amor que se perde aos poucos sem virar carinho Guardar lá dentro o amor não impede, ele impede mesmo crendo-se infinito Dormar o amor real é expulsado de você Pra que ele possa ser alguém Possa ser alguém Possa ser alguém Possa ser alguém Obrigado.